No Tag de Volta, e aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo então, vamos falar de Grêmio e São Paulo. O time do Grêmio vai a São Paulo amanhã para buscar então a classificação para passar de fase para a final, a grande final da Copa do Brasil. Grêmio, porém, a gente tem que ficar muito atento com alguns cuidados, com alguns pontos de atenção sobre este jogo. Mas antes de começar esse vídeo a falar sobre, quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Então, se vocês não baixaram ainda, o link está na descrição e é de graça. Vocês acompanham notícias de futebol e também conseguem acompanhar os jogos em tempo real e inclusive assistir a Bundesliga, que é a liga alemã e a Ligue 1, que é a liga francesa também. Baixa aí, mano, é de graça, com teu celular, Android ou iOS. Link na descrição. Então, gurizada, vamos falar de Grêmio e São Paulo. Como eu disse, o Grêmio tem que ter alguns cuidados com esse jogo. Por quê, galera? Por quê? Se for no futebol jogado, eu acredito que o Grêmio tem uma grande chance, sim, de passar de fase. Beleza. O problema que a gente já viu nos últimos dois jogos que o Grêmio fez contra o São Paulo, tanto no Brasileirão como na Copa do Brasil, que a arbitragem não está de brincadeira. Ou melhor, está de brincadeira, né? Está de brincadeira com a cara de nós, gremistas. No último jogo ali contra o São Paulo, galera. Mano, sério. Um roubo atrás do outro. O time de São Paulo batendo, cara, agredindo os jogadores do Grêmio. Lances que era para cartão vermelho não ter ganhado, e não ganharam nenhum cartão amarelo sequer. Esse é um dos pontos de atenção. O gol impedido que não estava impedido. Ou seja, se tem algum dedo da CBF, não sabemos, cara. Não sabemos. Não sabemos, mas é um ponto de atenção. E por que eu digo isso? Para não ter um choro após a partida, caso aconteça, e ninguém avisou. Eu estou aqui como torcedor, que eu sou, torcedor do Grêmio, e estou falando para vocês, para, cara, não fiquem calados. Não fiquem calados, caso ocorra mais erros, como aconteceu nesse último jogo. Se a gente tivesse perdido esse jogo contra o São Paulo, eu acredito que o Ribulice ia ter sido muito maior. Porém, o Néstor Reim, o jurídico do Grêmio, já está envolvido nesses erros que aconteceram aí contra o Grêmio. Porém, nós, a torcida, não podemos ficar calados. A gente tem que se manifestar. E vamos esperar para que Grêmio e São Paulo seja um jogo jogado dentro da legalidade, dentro de um futebol bem jogado, e que vença o que jogar melhor. Mas não por arbitragem parcial, né? Então, é isso que a gente não quer. Então, deixando aí como um aviso e como um protesto e um pedido de manifestação de mais torcedores, principalmente para caso ocorra algo amanhã. Amanhã não, né? Quarta-feira contra o São Paulo. O jogo não vai ser nem um pouco fácil, galera. A gente sabe que o clima entre Grêmio e São Paulo está um clima bem pegado, está um clima tenso. No último jogo, deu o início de uma briga. Eu não sei se nesse jogo contra o São Paulo, lá em São Paulo mesmo, vai ter algum tipo de briga. Esperamos que não. Mas a gente quer um jogo limpo. É isso que a gente procura. Um jogo limpo, honesto e jogado. E para encerrar, quero também falar para vocês o time provável do Grêmio para jogar contra o São Paulo. Beleza? A escalação provável, então, é Vanderlei no gol, Vitor Ferraz na lateral direita, Rodrigues e Kahneman na zaga. O Jeromel parece não estar recuperado ainda. Então, na esquerda, Diogo Barbosa. No meio de campo, teremos Matheus Henrique, Darlan e o Alisson. Ou melhor, o Jean-Pierre, né? E na direita, o Alisson. Aqui é que botaram invertido. Está invertido aqui na lista. Mas é Jean-Pierre, tá? É Matheus Henrique, Darlan, Jean-Pierre. E no ataque, Alisson ou Tassiano. Pode ser que ele repita. Pode ser que o Renato repita o Tassiano. Mas tem a grande possibilidade do Alisson começar como titular. Então, Alisson, Pepe e Diego Souza. Esse é o time do Grêmio. Repetindo agora. Vanderlei, Vitor Ferraz, Rodrigues, Kahneman, Diogo Barbosa, Matheus Henrique, Darlan, Jean-Pierre, Pepe, Diego Souza e Alisson. Esse é o provável time do Grêmio para a quarta-feira. Beleza, cruzada? Mano, só não estou trazendo tantos vídeos como era para me estar trazendo, né? Como todos os dias, de dois vídeos por dia, assim, que eu estou trazendo normalmente. Era para estar, né? Mas em breve eu estou voltando, tá, galera? É que eu estou muito na correria nesse final de ano. Muita coisa para fazer, velho. Muita coisa. E também, além de muita coisa para fazer, eu estou tirando um tempo aí, né? Para dar uma ajeitada, uma organizada em algumas coisas, dar uma aliviada na mente em outras. Então, acredito que no decorrer da semana eu vou tentar ou vou fazer, de fato, dois vídeos por dia. Beleza? Curzada, se inscreva no canal, me segue no Instagram, que é MarlonNTG, e no Twitter também, MarlonNTG. Fechou? Um forte abraço, gurizada. Até o próximo vídeo. Falou e fui! Tchau, tchau, tchau.